Fala pessoal, beleza? Hoje eu trago para vocês o vídeo de primeiras impressões do perfume Sabah Al-Waj, de Al-Wataniah. Espero ter pronunciado corretamente, porque pensa no povo para ter umas pronúncias difíceis ao povo árabe. Se você quer saber o que eu vou achar desse perfume nesse contato inicial, fica comigo até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanha também nas redes sociais através do arroba Cheiro Tóxico. E é isso aí, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, criador aqui do canal Cheiro Tóxico, onde eu falo sobre perfumaria nacional, importada, contratipos, e agora vira e mexe um vídeo de perfume árabe por aqui. E digo para vocês que eu estou curtindo muito conhecer os perfumes árabes, inclusive as apresentações que são um show à parte. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês, o frasco é bem bonito, esse detalhe aqui dessa tampa que parece uma pedra preciosa, alguma coisa do tipo. Esse daqui é o Sabá Award, e sem mais enrolação, bora lá conhecer ele, soltar aqui algumas borrifadas. Observem o funcionamento do borrifador. Funciona bem. Nossa! Nossa! Então para soltar um uau aqui, uau! Abraço aí, Jordão! Cara, que gostoso! Tem uma sensação fresca aqui, mas ao mesmo tempo com um toque especiado, algo adocicado. Tem um adocicado bem presente aqui. Nossa, é gostoso! É gostoso! É um perfume assim, sem dúvida, e sedutor. Adoraria sentir esse cheiro aqui na minha esposa. Eu tenho certeza que ela vai amar esse perfume. O que mais está chamando a atenção nesse início, é a mistura de algo fresco, provavelmente alguma fruta cítrica, com um toque especiado também fresco e notas adocicadas, mas as notas adocicadas estão dominando. Só dá doçura nesse início. É uma doçura enjoativa? Para algumas pessoas, pode ser. Para mim, é enjoativo? Não, mas está no limite. De 0 a 10, eu diria que é 8 ou 9 de doçura. Eu diria que é um perfume para uso noturno. Não imagino alguém usando isso aqui no dia a dia, no ônibus lotado, 7 horas da manhã, no calor. Vai sufocar geral. Até porque eu estou experimentando na fita, mas dominou o estúdio, cara. E foram só duas borrifadinhas. O meu estúdio não é tão grande. Sei lá, deve ter tipo uns 6 metros quadrados. Cara, é muito bom. É muito bom. É doce. Provavelmente as ocasiões para uso são mais restritas. As temperaturas também, temperaturas mais baixas. Mas é muito bom. Gostei muito. Eu estou gravando esse vídeo em sequência. Eu conheci o Ekaebi. Ekaabe, na verdade. Eu acho que esse é o nome. Aquele que tem uma águia na tampa. Conheci o Amerate. Todos de Awataniá. E agora, esse Sabá Awarj. Esse daqui foi o que mais me chamou a atenção. O feminino. Se eu não me engano, o Ekaabe é masculino. O Amerate é compartilhável. Esse daqui, eu não diria que é compartilhável, não. Eu diria direto que é feminino. Dei uma pesquisada aqui no Fragrântica para a gente ver o ano de lançamento e as notas. É um perfume âmbar floral. Não diz aqui em que ano foi lançado. Notas de topo. Pimenta e tangerina. A saída é deliciosa. Essa mistura de pimenta, tangerina e o lado adocicado que eu já descobriu que notas são. É muito gostoso. Notas de corpo. Jasmin, flor de laranjeira e semente de cacau. Bem que tem um lado confortável aqui. Mas bem sutil. Nada que tome o protagonismo da fragrância. E na base, baunilha, fava tonka e patchouli. Ou seja, provavelmente teremos uma nuance mais terrosa, amadeirada, na secagem, junto com as notas doces. Interessantíssimo. Fiquei curioso demais em sentir esse perfume na pele da minha esposa e ver como é que vai ser a evolução. Porque às vezes eu até experimento alguns perfumes dela para criar conteúdo, apesar de eu falar pouco de perfume feminino. E assim, evolui de forma totalmente diferente na minha pele e na dela. A minha esposa, diga-se de passagem, tem uma pele abençoada por Deus. Pensa numa pele para fixar bem perfume. É a dela. Perfume que na pele dos meros mortais fixa de 6, 7 horas. Na dela é 10, 11, 12. Cara, é abençoada. Pessoal, outro ponto importante que eu vi aqui no Fragrantica, tem aquela abazinha ali embaixo. Esse perfume me lembra dor. E o primeiro perfume citado é um perfume que a minha esposa tem na coleção da Natura. Ilia Secreto. Será que lembra mesmo? Tô com o Ilia aqui em mãos. Bora tirar a prova dos 9. Tô bem curioso. Perfume árabe lembrando o Ilia. Vamos lá descobrir. Borrifadas aqui do Ilia. E deixa eu reforçar a borrifada aqui do Sabá ao Ard. Mais uma borrifadinha. Tá aqui o Sabá. Tá até descrito aqui na fitinha dele. E tá aqui o Ilia Secreto. Ilia Secreto. Nossa, que saída deliciosa, cara. Lembra mesmo. Porém, bem menos adocicado. Ou seja, isso já dá uma distanciada neles. Mas tem um lado fresco aqui no perfume da Natura. No Ilia Secreto. Com toque especiado. Não sei se de repente é pimenta rosa também. E pode ser que na secagem o Ilia Secreto fique mais adocicado. Deixa eu ver as notas do Ilia Secreto aqui. A pirâmide do Ilia Secreto é uvas, ameixa, pera e tangerina na saída. Várias notas frutadas têm a tangerina em comum. Uvas, ameixa e pera. Nada a ver com o árabe. No corpo. Jasmine, orquídea, lírio do vale e fresa. Notas florais. Tem em comum com o Sabá ao Ard. Na base, fava tonka, café, sândalo, cedro e chipim. Notas amadeiradas e notas adocicadas. E também algumas especiarias. Olha, passado aqui um minutinho, ele está começando a ficar mais adocicado e agora está mais próximo do Sabá, tá? Realmente. Dá para dizer que tem uma lembrança, sim. Agora o Ilia Secreto está ficando bem adocicadinho. Engraçado que na saída parece que esse frescor frutado deu uma quebrada na doçura, mas agora... É, realmente. Olha, se a gente for comparar nos segundos iniciais, eles são um pouco distantes, mas tipo, um ou doze minutinhos depois estão bem próximos esses dois. Deixa eu até botar aqui. De repente eu faço a thumb com esses dois só para dar um clickbaitzinho. Olha só. Irmãos, mais que irmãos, brothers? Separados na maternidade? Cara, interessante essa proximidade, olha. Mas deixando o perfume da Natura de lado e voltando para a grande estrela desse vídeo de primeiras impressões, o Sabá Auard é um perfume bastante doce. É um perfume que tem algumas notas florais trazendo conforto, mas não são as protagonistas da fragrância. E a saída, que é deliciosa. Essa mistura de tangerina com a pimenta rosa demais, demais. E é isso aí. É um perfume que me surpreendeu positivamente nesse primeiro contato. Está se mostrando bem intenso aqui. Não posso falar de performance. É um vídeo de primeiras impressões, então eu preciso testar na pele. Eu preciso testar na minha e na pele da minha esposa, porque eu gosto muito de ter essas duas percepções quando eu estou testando perfume feminino. Mas futuramente, quem sabe, eu trago uma resenha completa aqui do Sabá Auard de Al Wataniá. Se você quer essa resenha, deixa aqui nos comentários. Agradeço a você que ficou comigo até o final do vídeo. Peço novamente, se inscreve aqui no canal, deixa um like, ativa o sininho de notificações e me acompanha também nas redes sociais através do arroba cheiro tóxico. Lá tem postagens diárias, as principais promoções, caixinhas de perguntas, cupons de desconto e muito mais. Beleza? Tamo junto. Fui! Tchau! Tchau!